Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lino de volta com vocês. Aqui eu tenho três Porsches Panamera. Um 2010 com 46 mil milhas, um 2011 com 59 milhas e um 2013 com 39 milhas. Deixa eu ver se essa porta tá aberta aqui. Ok, olha por dentro como é que ela tá. É tudo preto. Ou seja, todos eles são iguais. Mica diferença... O que aconteceu aqui? Olha o tamanho dessas rodas. Esses pneus aqui é incrível, cara. É o pneu dela mesmo, cara. Enorme. Deve ser um carro muito ruim na neve. A única diferença que eu gostei desse aqui foi o caliper do freio. Amarelinho, bonito, isso destaca. Esse aqui também é a mesma coisa que aquele dali. Ele é um turbo. Também é preto por dentro. Tá legal? Tá na mira 4. Vai na mira 4. Aquele é o único turbo aqui lá. Eu gostei disso aqui por causa do interior dele. Edição Platino. Platinum Edition. Bonito por dentro. Falei que os caras desse uma lavada nele aí. Pra ficar mais lindão. Olha só. Muito bacana. Em vez de ser só preto por dentro, né? Olha só, cara. Vocês estão me entendendo? É outra coisa. Muito lindão. Um Porsche. Platinum Edition. Umas chaves. Próximo carrinho. Tem backup camera. Devagarzinho aqui. Dá uma testada nele. O Panameira. Estou aonde? Do lado do 78. Ok, ok, ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica tocando aí. Linha 24. 78. Pessoal, me ajuda a me lembrar aí. Porque como você já sabe, né? Aquela coisa. Vamos ver aí. O cara fica de olho. O que você está fazendo com o Porsche? Tá? Vamos ver. Bacana, bacana. Já me esqueci da linha. 23, né? 78. O calor. Tá parecendo que é 4x4. Feroz, cara. É feroz mesmo. Não é turbo. Tá parecendo ser V8, cara. A menos que eu esteja a enganar. A linha que era mesmo, cara. 1,27, eu acho. Talvez não vai ficar longe assim como eu estou pensando, não. É, acho que fica aqui já. É, é aqui mesmo. Ups. Estacionado ali. Muito carro de luxo aqui hoje, cara. Tá cheio de Q7, BMW. Ok, deixa eu sair daqui que tá muito quente. Deixa eu abrir o capo dele. Dá uma olhada. Deixa eu deixar o motor correndo mesmo. Escuta o barulho do motor. Bonitão, hein, cara? Olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir o capô aqui. V6, cara. Entendeu? 4-Dor sedan. 4-Dor sedan. Ok, é 3.6 litros, V6, 7 velocidades, vale 50 mil dólares novo, 51 quase, não, vale 75 mil novo, esse carro amanhã ele vai sair daqui para uma média de uns 40 mil, 40 mil dólares mais ou menos, por aí, é por quanto que ele vai sair, 7 velocidades, legal, 2013, ou seja, dos 3 aqui, esse aqui eu acho que ficou mais bonito por causa do interior dele, esse aqui é turbo, eu não tenho tempo de estar testando eles, cara, porque eu estou buscando carro hoje, mas eu achei bacana, eu achei que um de vocês, vários de vocês vão gostar desse carro aí, eu falei, eu vou mostrar, tá bom? É isso aí, pessoal, fique com Deus, todo mundo, deixe seu joinha aí, o que eu usualmente faço é que eu deixo um link, né, desses carros sendo vendidos, então vai estar mais ou menos por aí, por esse preço que eu mencionei, falou pessoal, fique com Deus, todo mundo, deixar seu joinha, compartilhar o vídeo com amigos e família e tudo mais, e se inscrever no canal, a gente conversa na próxima, tchau, tchau!